Nessa quarta-feira irá acontecer a nona edição da Feira da Sociobiodiversidade. Segundo a organização, o evento que será realizado na Usina Cultural Energiza tem o objetivo de fomentar, disseminar os conhecimentos e produtos sustentáveis na região serrana. Na próxima quarta-feira irá ocorrer a nona edição da Feira da Sociobiodiversidade. E para mais informações, eu estou aqui com o Felipe. Felipe, fala para a gente como vai ser essa feira amanhã, quarta-feira. Claro. Amanhã, quarta-feira, dia 13 de setembro, vamos estar aqui com a Feira da Sociobiodiversidade. Nona edição, está crescendo cada vez mais. E, assim, essa edição a gente vai estar com 20 participantes. A gente vai utilizar alguns espaços da Usina que não tínhamos utilizado outras vezes. Duas salas da frente, de frente para a praça também, espaços novos que a gente não tinha utilizado ainda. E vamos estar com os produtos agroalimentares, sem agrotóxicos, com, assim, uma variedade bem legal de produtos. Tem panx dessa vez, plantas alimentícias não convencionais. Vamos ter geleias, sucos, comida viva, uma alimentação bem legal também. E outros produtos, cosméticos também, vários, diversos produtos, assim. Agora, a questão do horário, a data, o endereço. Olha só, a próxima quarta-feira, dia 13 de setembro, de 13 às 18 horas, aqui na Usina Cultural Energias, a Praça Getúlio Vargas, número 55. Então, amanhã você não pode perder a nona edição da feira e, o mais importante, a entrada é gratuita.